Fala pessoal, mais um vídeo satisfatório daqueles que vocês adoram Vídeozinho de um tratamento de micose Lembrando gente, que tratamento de micose Você não vai encontrar aquele acabamento perfeito de novela Porque é uma unha que já tá ali há muito tempo Nessa unha já foi feita a simpatia, já foi a médico Já foi a todo tipo de pessoa pra tentar um tratamento Só que todo tratamento ele é baseado em acompanhamento Então essa paciente aí vai ser necessário aí realmente Ter um acompanhamento, não só com o médico Mas também com o profissional habilitado Pra tá fazendo essa limpeza Porque a limpeza é o que ajuda aí a entrar a medicação Então você veja quanta pele vai sair Porque já estava ali um excesso de calosidade muito grande E estava impedindo o desenvolvimento dessa unha Pensa que loucura Solta a pele pra burro Não é pra burro não gente, é pele mesmo no dedo dela Olha só como é satisfatório ver como ela sai inteira É claro que nesse caso também eu entrei com protocolo De um outro tipo de ácido Pra auxiliar na remoção aí Dessa calosidade pra ela sair assim Inteirinha E isso aí é uma delícia de tirar É você ver aí a evolução do tratamento Quando essa pele ela solta inteira E íntegra Olha que perfeição E eu adoro fazer esse tipo de tratamento Porque nesse tipo de tratamento Nesse caso você vê realmente sair Tudo aquilo ali que incomoda E isso sim é satisfatório Então pra muitos Ah, não ficou um acabamento Então eu tenho que lembrar sempre É um tipo de tratamento Que realmente precisa do acompanhamento do profissional Não só nós Habilitados a fazer esse tipo de limpeza Mas também como tratamento clínico Os dois juntos Sim, tete a tete A gente consegue realmente obter Um resultado muito mais satisfatório E desejado Então continue aí Seguindo nas redes sociais Pra também estar acompanhando a evolução dessa unha Espero estar postando aí uma unha muito melhor Porque dessa vez essa paciente aí se comprometeu com o tratamento Que ela realmente consiga aí fazer o tratamento até o final Até porque também pra eu estar mostrando a vocês como fica Porque na maioria dos casos As pessoas param o tratamento no meio do caminho E isso dificulta realmente pra que a gente possa aí Tá dando uma continuidade É que nem aquele caso que a pessoa tenta emagrecer Mas deixa de comer a pizza É o meu caso Mas enfim, né A grande maioria para no meio do caminho Porque é um tratamento realmente demorado E é um tratamento longo E é chato pra caramba Realmente eu concordo É muito chato Um tratamento de micose Porque demora muito tempo pra resolver De caso pra caso Leva até em média dois anos, né Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Continue nos seguindo nas redes sociais Também, olha Nós estamos lá no YouTube, tá Acesse lá o nosso canal Se inscreva lá no nosso canal Que tem um combo de vídeos satisfatórios Pra vocês que gostam, tá Então nos acompanhe aí nas redes sociais E até um próximo vídeo E até um próximo vídeo E até um próximo vídeo Fala pessoal Mais um vídeo Daquele satisfatório Que vocês adoram Vídeozinho de remoção de pele Olha Vocês acham que uma unha retinha É sinônimo de não ter unha encravada De não sentir incômodo Hum, vocês se enganam Essa paciente ali Já estava há um tempo Sentindo muito incômodo E ela já não sabia mais o que fazer Porque usa o sapato inadequado Que aperta a pontinha dos dedos E acaba gerando aí Essa pressão na pontinha dos dedos Você já observa que é uma unha retinha Porém que também produz O que? A calosidade E o que que proporciona isso? Os tipos de calçados Principalmente inadequados Então se você não utiliza Um sapato com formato ali Da maneira ali Que o pé ele se comporte dentro Que não aperte Vai gerar sim Essa calosidade Então o ideal é o sapatinho na frente Para um pé largo Mais folgadinho Não tão justo Nem tão arredondado E nem tão bicudo Por um acaso Você prefere ter o que? Conforto Ou ter beleza? Eu prefiro muito mais o conforto Por isso eu mudei A minha linhagem de calçado Hoje eu uso calçados Bem mais confortáveis Do que eu usei já Dez anos atrás Até porque comecei a entender Que o tipo de calçado Acaba gerando realmente Lesão nas unhas E tô longe de querer passar Pelo que vocês passam Né? Deus me livre Pior coisa do mundo Deve ser dor de dente E dor de unha inflamada Eu acho que deve ser Eu ainda vou botar uma enquete Para saber O que vocês acham mais O que que dói mais? Dor de dente Ou dor de unha encravada? Porque eu acho que ambas as dores São dores terríveis Mas voltando ali Ao procedimento Removendo ali Toda aquela camada ali De pele Que tava ali Gerando ali O incômodo dela Nem ela imaginou O tanto de pele Que tinha ali Sendo removida Claro Da maneira certa Porque como ela fazia Com outras profissionais Não saia dessa maneira Uma maneira mais inteirinha Né? Sem gerar tanta pressão No canto das unhas E você percebe que Comigo essa pele Sai inteira Porque Nós também ali Fizemos uma aplicaçãozinha Do meu queridinho Do meu ácido Que é o famoso peeling Então nós fizemos ali A remoçãozinha Pra que houvesse aí Uma durabilidade maior E não gerasse ali Uma lesão Tão grande Na hora da remoção Porque conforme A pele dela Estava muito seca Então poderia ali Sem uso do medicamento Poderia ali Gerar uma lesão Muito grande Então espero Que vocês estejam Gostando dos nossos vídeos Bota aí nos comentários Poxa Se vocês estão gostando Se vocês preferem Ele com música Ou narrado Não sei se vocês perceberam Eu fiquei um tempinho Sem narrar os vídeos Que eu queria fazer um teste Pra saber se vocês Realmente iriam sentir A falta aí Das narrações Então Se vocês puderem Coloca nos meus comentários O que vocês preferem O vídeo Continue sendo narrado Ou o vídeo Com uma musiquinha De fundo Calma Tranquila Sem muita explicação Me fala aí Que dependendo do que Vocês me falarem Claro que eu estarei Sempre atendendo A pedidos E se vocês tiverem Se vocês tiverem Alguma dúvida Alguma coisa Coloca nos comentários Também Que eu vou estar Respondendo Pra vocês Interajam aí comigo Que eu interajo Aí contigo Funciona assim Tá E olha Como saiu Pele no cantinho O que ela Que ela nem Que ela nem O que ela nem Existe sim É a mudança De hábito Você mudando Seu hábito Automaticamente Você vai melhorar As condições Dessas pedes Pegue essa dica Compartilha Com seus amigos Espero que vocês Estejam gostando Aí dos vídeos Continue nos seguindo Aí nas redes sociais E até um próximo vídeo Tchau 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 Tchau